Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem mais um vídeo para o canal. E você que curte xadrez, é claro, é fã da lenda Ivan Chuk, mas ele foi imortalizado pelo jovem grande mestre Mishra, é o grande mestre mais jovem da história. Essa é uma das partidas mais brutais do ano, então presta atenção, já pega aquela pipoquinha, deixa a sua curtidinha e vamos analisar a partida. O Mishra está de brancas e o Chuk de pretas. E o Mishra manda e4, estamos numa siciliana. Cavalo f3, d6, d4, toma, cavalo, cavalo f6, cavalo c3. E aqui o Ivan Chuk não jogou a Neidorf, mas jogou a siciliana clássica, cavalo c6. Mishra joga bispo g5, a linha mais aguda contra a clássica, e6 e dama d2, abrindo para fazer o rocão, a6, cavalo toma, toma, e agora rocão. E o Chuk joga d5. Bom, nesse momento, o Mishra resolve abrir aqui para a ação da torre. E o Chuk não considera muito esse lance, tira a cravada aqui e mantém a posição. Bom, bispo toma. Aqui o Chuk tem que escolher se toma de bispo ou de peão. Se tomar de bispo não é muito legal porque abre. Então, você levaria peão, toma, peão. E aqui, pessoal, você não pode jogar peão, toma, peão, senão cavalo toma d5, tá cravado. Por isso o Chuk não quis jogar assim e tomou de peão mesmo. Estamos naquele cenário caótico. Os computadores conseguem jogar essa posição, mas em termos humanos é pura tática. Em termos de seres humanos jogando isso aqui, pessoal, a coisa é um foguete para os dois lados. Bispo c4 manda o Mishra, sinalizando que ele quer sacrificar em d5, custe o que custar. E o Chuk joga bispo b7 protegendo o ponto d5. Torre na coluna que está prestes a se abrir com sacrifício. E o Chuk resolve jogar h5. Não deu bola para o sacrifício. Não está acreditando no sacrifício do Mishra? E aqui, pessoal, vem um sacrifício que é impossível praticamente você calcular até o final. Vocês vão ver. O Mishra embarcou nessa onda aqui. Peão toma peão, peão toma, bispo toma, toma, cavalo toma, bispo toma, torre toma. Como estamos aqui? O Mishra sacrificou uma peça. O Chuk não pode tomar a torre, senão leva mate. Bom, mas até aí tudo bem. Ele tira a dama e está com peça a mais. Só que aqui, o Mishra joga a torre c5 atacando a dama. O Chuk volta, ataca a dama, vem, joga. E parece que esse sacrifício vai acabar acontecendo um empate. O Ivan Chuk estava pronto para empatar quando, nessa posição, o Mishra joga dama f3. Note que aqui foram quase 10 minutos pensando no lance dama f3. Ou seja, isso indica que o Mishra não tinha tudo calculado. É impossível, né, pessoal? Naquele momento do sacrifício, calcular tudo que vai rolar ainda nessa partida. Mas está só começando a pancadaria. Dá uma olhada. Jogou aqui rei f8, tirando o rei da cravada. É claro, o Mishra estava com várias ameaças entre elas. Dama toma f6, está na cravadinha aqui, então tirou e defendeu o ponto f6. Agora, torre toma h5, ameaçou a torre. Trocou, é claro, para evitar ataque e rei g7. Parece que o Chuk finalmente vai poder descansar, mas torre g3. Renovou a ameaça de check mate. Check, se sai, mate. O Chuk tem que jogar bispo d6, defendeu. E aqui vem dama g4 check. Tem que arranjar um novo ataque. O Mishra precisa tirar um novo ataque da cartola. Jogou rei f8 e o novo ataque está aqui. Torre h3. Está ameaçando o check agora, ganhando a dama. Bom, o Chuk tem que tirar o rei. E agora, dama e4 check. Note que o rei não pode voltar para f8, se não torre h8. Então, rei d7. Bispo e5 levaria f4 e iria recuperar a peça com muitos pinhões a mais. Então, rei d7 praticamente forçado. Agora, o Mishra joga dama b7, check. Note que agora, de novo, está numa sinuca de bico o Chuk, porque ele não pode jogar dama se não cai a torre. E se defende de bispo, torre check, caindo a dama. Então, rei é o 8. Só que agora, torre h8, check. Forçado a jogar o bispo defendendo. E agora, torre h7. Olha que lance. Ameaçando mate. Note o poder da iniciativa. A partir do momento que o Mishra conquistou a iniciativa, ele não soltou mais. Ou seja, ameaça em cima de ameaça em cima de ameaça. Não pode desgrudar, se não o Chuk simplifica e ganha a partida. Bom, ameaçou esse mate. Tem defesa, Gabriel? Tem uma defesa. Bispo e7. E aí? Você consegue ver como finaliza essa partida? Bom, o Mishra encontrou o lance aqui que o Chuk teve que abandonar. É isso, pessoal. E dá uma olhada no tempo. 22 minutos para cada jogador. 31 lances durou essa partida. Mas o ataque foi brutal. Enquanto eu estou enrolando aqui, você já descobriu o lance? Coloca aí nos comentários. Quero ver qual inscrito, qual inscrita do canal consegue acertar o lance que termina a partida. E é isso aí, pessoal. A resposta é dama na C6. Dama na C6. Esse lance encerra a partida porque dá cheque. A dama não pode defender aqui. Se não, eu levo a dama a tomar torre. Se você joga a rei F8, torre aqui e bum, cai a dama também. E com isso, o Chuk é imortalizado nessa partida. Que obra-prima do ataque, né? Vamos ver quantos lances de ameaça? Vamos lá. De curiosidade, vamos ver quantas ameaças rolou aqui. Olha lá. Então, começou aqui o sacrifício, né? Uma ameaça. Tô ameaçando o bispo. Jogou. Segunda ameaça. Terceira ameaça. Quarta ameaça. Quinta ameaça. Sexta ameaça. Sétima ameaça. Oitava ameaça. Nona ameaça. Mate. Décima ameaça. Décima primeira ameaça. Décima segunda. Décima terceira. Décima quarta. Décima quinta. Décima sexta. E décima sétima. Dezessete lances de ameaça seguido. Sem deixar o Chuk respirar por um único movimento. Fala a verdade. Foi uma obra-prima ou não? Coloca aí nos comentários. O que você achou dessa partidaça? Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.